Fico imaginando que como meu rei eu irei caminhar Fico me imaginando que eu também tocarei em seu rosto Fico imaginando que eu também tocarei em seu rosto Fico imaginando que eu também tocarei em seu rosto Fico imaginando que eu também tocarei em seu rosto Fico imaginando que eu também tocarei em seu rosto Fico imaginando que eu também tocarei em seu rosto Fico imaginando que eu também tocarei em seu rosto Fico imaginando o que eu te ligarei, quando encontrei com Jesus no céu. Fico imaginando o que eu te ligarei, quando encontrei com Jesus no céu. Fico imaginando o que eu te ligarei, quando encontrei com Jesus no céu. Fico imaginando o que eu te ligarei, quando encontrei com Jesus no céu. Fico imaginando o que eu te ligarei, quando encontrei com Jesus no céu. Fico imaginando o que eu te ligarei, quando encontrei com Jesus no céu. Fico imaginando o que eu te ligarei, quando encontrei com Jesus no céu. Fico imaginando o que eu te ligarei, quando encontrei com Jesus no céu. Fico imaginando o que eu te ligarei, quando encontrei com Jesus no céu. Fico imaginando o que eu te ligarei, quando encontrei com Jesus no céu.